Não, eu tô mando lá mesmo. Ele come por migas, Bias. Vigas, Bias, é Bias. Ele fazia. Ele quer que ele não vá tirar o carro, mas ele... Ele tem tudo no escado, ele é cheiro. Que grafeta, mas não vai ficar. Não comprei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.